Olha aí gente, você pode ver que a praia veio aqui para dentro né, lá fora devido o vento, a chuva, está vazia assim, a areia né, mas você vê que a casa está cheia do lado de cá, um lugar que tem conforto né, tem as cortinas, esse barreiro de vento né, lugar coberto, você pode ficar tranquilamente na praia, aqui tanto faz chover ou o sol, tem como você aproveitar a barraca do Gaúcho. Quando Deus se desenhou, ele tava namorando, quando Deus se desenhou, ele tava namorando, na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar. Praia de Itapeira Poã Uma das praias mais barulhadas que continuou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Papai, só na hora de fazer você O que dá vinte e caprichado pra valer Por tornar a purê É só como meu tá, que eu chamo a minha atenção Estrela mais bonita, brilhou desse olhar Tira monte negra, só pra lá, não fico suave O nosso deve ser, beleza e perigo O que vem de dentro para mim tem mais a propão Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Bora Bahia Bora Bahia Bora Bahia Maravilha Maravilha Pois é gente, estamos aqui na Barraca do Gaúcho Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o preço Os valores Tanto do buffet Quanto do rodízio Aqui na Barraca do Gaúcho É um buffet completo Como vocês viram aí É 89 reais Você pode comer de tudo Tá incluído Inclusive hoje tá incluído A sobremesa aí no buffet Sobremesa maravilhosa E rodízio 110 reais Também incluído a A sobremesa E o rodízio é constantemente Sempre abastecido E a casa cheia Eu quero chamar a atenção pra vocês Aqui na Barraca do Gaúcho Hoje, nesse domingo Tá chovendo Chuva e vento E você pode perceber Mas como? Porque a Barraca do Gaúcho Ela vive sempre cheia Além de ter uma comida maravilhosa A estrutura do lugar O ambiente É aconchegante Seja chuva Ou seja sol Ela sempre tá De coração aberto Pra receber você E a casa sempre tá cheia Então, lugar coberto Aí com as cortinas Pra Diminuir o vento A corrente de vento Já que a gente tá De frente pra praia Aqui E a casa cheia Mesmo chovendo A casa cheia Precisamente por isso Lugar coberto Musical vivo A nega do cabelo do E no passo O misto O misturador O negócio começa a gritar A nega do cabelo do E no passo O misturador O negócio começa a gritar De violeta, da boquina, você só pega ela aí, pega ela aí Pra quebra, puça, matou, de que couro? Valeu, gente! Maravilha! Olha aqui, gente, aqui é os campeão do churrasco, aqui, ó Olha os campeão do churrasco aí, ó Ih, gente, olha Olha, olha Isso aqui é o que, Baiano? É o que, Baiano, já Olha o peito bonito aí, peito black Qual é? Esse aqui, ó Esse? Aí, maninha lá, aí Olha Nossa, esse é o peito, peito black Olha a carninha de sol da primeira qualidade aí Isso aqui é carne de sol? Isso Olha a carne de sol da primeira qualidade Rapaz Isso aqui é o chão de pó? É o chão de pó, é Olha Aí o frambeico, ó Frambeico e medalhão de carne de frango Olha o frambeico Picanhazinha suína Olha aí, gente Picanhazinha suína de qualidade O melhor churrasco do Brasil Esse não é de Porto de Seguro, não Esse é do Brasil, viu? Olha aí É do Brasil Esse é a picanha suína? Picanha suína Picanha suína Olha o costelão aí Olha o costelão aí, gente Aí, ó A maior churrascaria do litoral do Brasil, gente Do Nordeste Aqui, ó Barraca do Gaúcho A única churrascaria Rodízio de churrasco na praia Olha aí Só carne selecionada, carne nobre De qualidade Ó, tem uma costelinha Essa aqui já tá quase boa Já tá desgrudando, ó Que lindo Essa aí já tá quase do ponto Tem aquele ali do... Tem o que é do meu parro? Aqui, ó Aqui a pouco derretendo Aqui a pouco os meninos Tá passando da mesa Esfiando Esse é o baiano, gente, ó É o mestre do churrasco aí, ó Olha, gente A churrascaria do Gaúcho Não é só churrasco, é peixes e mariscos também, viu? Olha que espetacular esse pernil, gente, olha. Olha que qualidade. Pernil com molho barbeguiço. Olha, espaguete ao molho pamanoro. Isso tudo faz parte do buffet, sim. Olha que feijão tropeiro, gente. Olha. Bastante torresvinho frito por cima. Top. Olha esse feijão com caldo, olha. Olha aqui, tá vendo? Rico em proteínas aí, olha. Olha aquele arrozinho soltinho, né? Você pode ver também, olha, aquele bebê. Saladinha tropical. Saladinha de palmito. Olha o tomadinho. Olha aqui, gente. Que faz parte aqui do buffet. Parte de assados, né? Olha a boicinha. Uma passarinha. Olha aí. Mais peixe. Uma datinha frita. Uma madrinha. Olha, essa aí tá toque, hein? Tchau, 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 tchau. Pega a gordurinha, essa lá que o Rio Grande do Sul, tchau, 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 tchau. Vamos servir, vamos servir. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, neste Domingo Maravilhoso, Dia dos Pais, estamos aqui na Barraca do Gaúcho, que é a maior churrascaria, na verdade, a única churrascaria, Beira Mar, que está aqui situada na Praia de Itaperapuã, Pena Areia. E vou dizer para você a melhor churrascaria do Nordeste, na praia, que serve rodízio de churrasco, não somente churrasco, como mariscos, peixes, variedade de camarões, lagostas. O que você quiser da gastronomia baiana, você tem aqui, e aquele delicioso churrasco gaúcho, né? Olha, e a casa sempre cheia, viu, gente? Aí. Fabrício, qual os preços hoje, nesse mês de agosto, né? Uma super promoção, buffet, que está R$89,00, tanto o rodízio quanto o buffet, né? Os pais estão ganhando de presente aí, presenteados com a sobremesa, gente. Depois eu vou mostrar para vocês a sobremesa, ó, daquele jeito, maravilhosa. Então, segue o vídeo aí, mostrando aí para vocês aí a movimentação da churrascaria Barraca do Gaúcho. Olha aqui, gente, saladas. É uma variedade de saladas, né? Conservas. Olha essa costela aqui, show de bola. Derretendo. Isso aqui já faz parte do rodízio, né? Isso aqui é do rodízio, do buffet também? Puffet também. Puffet também, gente, olha. Só na purunquinha aí, ó. Leitoinha aí, ó. Está raspando, né? Está raspando, gente. Hoje é dia dos pais aí, tá? Na verdade, Barraca do Gaúcho sempre... Olha esse aqui, bacalhau Gomes de Sá, gente. Olha que espetacular esse bacalhau. Azeite, beijões, zentônia. Fogo de bola. Bacalhau Gomes de Sá. Bota uma tirinha dessa aí. Bem finida, né, Júlio? Ó, chegou o rapaz aí. Não pode até servir ele, ó. Mas está aí atrás de você. Casa cheia, viu? Buffet completo, né, gente? Você pode comer à vontade, repetir quantas vezes você quiser. É, né, variedade de carne da sobremesa. Uma sabandinha. Parte de salgados, né? Agora a gente vai se servir almoçar. Uma leite de salgada. Uma leite de salgada. A qualidade, gente, das saladas aqui é o que chama de mais impressão, né? Geralmente você vai em alguns rodízios e não tem essa quantidade de saladas. Olha o capricho dessa lá. Olha a maminha aí, gente. Bota um pedaço da maminha aí. Olha aí, gente. Rodízio aqui é assim, ó. Toda hora na mesa. Olha aí, gente, ó. Eu geralmente, quando eu estou comendo rodízio, eu não diversifico muitas coisas que estão lá, né? Gosto de muita salada, que dá para você aproveitar bastante salada. Mas é isso aqui, ó. Eu venho para comer carne. E é carne do gosto, por exemplo. Eu peguei três carnes, gente. Olha a rosinha. Puxa logo aí com a mão. E aí, Joel? Tô ficando fico. Olha. Olha aí, João. O anel também está roncinho ali, ó. Rasca na carne. Olha aqui essa moça. O meu nome é dessa coisa. Olha o seu nome. Tudo bem? É Andréia. Ah, Andréia. Olha a Andréia está servindo a gente aí, ó, gente, ó. Olha o suquinho de que é esse? Suco de que? De manga. Olha aí. Só um momentinho, meu amor. Deixa eu só servir aqui. Aqui, Andréia. Obrigada. A Andréia sempre serve a gente aqui, ó, gente. Andréia, será que tem como você tirar uma foto nossa aqui? Não é mesmo? Olha aí, gente. A sobremesa que foi preparada hoje para os pais, ó. Olha a sobremesa que foi preparada para o dia dos pais. A churrascaria, a barraca do Gaúcho, uma barraca que preocupa com a sua família. Aliás, você faz parte da nossa família. Barraca do Gaúcho. Olha que almoço maravilhoso. Olha o capricho. Feliz dia dos pais aí, todos os pais do nosso Brasil e clientes da barraca do Gaúcho. Olha esse pãozinho de alho, gente, que serviu aqui, ó. E aí você também traz o melasso, né, se quiser. Olha esse pãozinho de alho, hein? Vamos ver? Pãozinho de alho, Sté. Pãozinho de alho, Sté. Deixa eu ver. Olha aí. Gostoso, hein? Hum, cacau, cacau. Vamos lá, gente, cacau. Maca. Maca, Sté. É gostoso, né? Agora pega assim, ó, Sté. Faz assim, ó. Pega o pãozinho assim, ó. Nossa! Esse pãozinho está gostoso. Que delícia, gente. Olha aí, gente, ó. Contra o filé. Daquele jeito, ó. Bom! Picanha mal passada e picanha suína. Vamos pedacinho dessa picanha, hein? Olha essa picanha, gente. E ainda tem um pedacinho de picanha suína. Vamos pedacinho dessa picanha suína, hein? Olha aí. A maior churrascaria do litoral nordestino, aqui em Porto Seguro, gente. Barraca do Gaúcho. O fundo das galáxias. Isso é bico e queijo, né? Que a gente estava falando, né? Olha a linguiçinha, gente. Gente, a mesma qualidade que é o buffet é o rodízio, tá? A diferença é que o rodízio é toda hora a carne na sua mesa chegando. Ela não traz do outro. A qualidade da carne é a mesma, tá? A cidade é a mesma que c найти. Obrigada.